Cedo aprendi a cantar, sentado à beira do rio, com bons chinóis ao luar, eu cantava ao desafio. Enquanto o vento me via, o sol virá-lo enramado, a lua que não dormia vinha sentar-se ao meu lado. Cantava comigo à proa do barco que me levava, pelo rio até Lisboa, no mesmo cais acostava, com ela noites a fio. Sonhei partir e voltar, sentado à beira do rio, onde aprendi a cantar. Cedo aprendi a cantar, sentado à beira do rio, com bons chinóis ao luar, eu cantava ao desafio. Enquanto o vento me via, o sol virá-lo enramado, a lua que não dormia vinha sentar-se ao meu lado. Cantava comigo à proa do barco que me levava, pelo rio até Lisboa, no mesmo cais acostava. Com ela noites a fio, sonhei partir e voltar, sentado à beira do rio, onde aprendi a cantar. Comigo, que cedo aprendi a cantar, sentado à beira do rio, com bons chinóis ao luar, eu cantava ao desafio. Enquanto o vento me via, o sol virá-lo enramado, a lua que não dormia vinha sentar-se ao meu lado. Cantava comigo à proa do barco que me levava, pelo rio até Lisboa, no mesmo cais acostava. Com ela noites a fio, sonhei partir e voltar, sentado à beira do rio, com bons chinóis ao luar, eu cantava ao desafio. Enquanto o vento dormia, o sol virá-lo enramado, a lua que não dormia vinha sentar-se ao meu lado. Cantava comigo à proa do barco que me levava, pelo rio até Lisboa, no mesmo cais acostava. Com ela noites a fio, sonhei partir e voltar, sentado à beira do rio, onde aprendi a cantar.